Voltamos! Já tá aí descansado, né? Então se prepara que a gente já voltou para o nosso segundo momento de hoje, para a nossa segunda atividade. Agora, crianças, a gente vai continuar com a aula de Ciências Humanas, a aula 30, tá bom? Nessa aula de Ciências Humanas, a gente tem uma atividade, que é a atividade Harmonia no Lápis. Deixa ela junto com você, lápis, borracha, tudo arrumado na mesa, para a gente responder durante a aula, certo? Já vou começar a apresentar aqui a apresentação, né? Os slides da nossa aula de Ciências Humanas. Na aula de Ciências Humanas de hoje, a gente vai aprender sobre a harmonia no Lá. Com essa aula, você vai aprender a reconhecer prática de sociabilidade em muitas famílias, vai reconhecer também emoções que contribuem para a harmonia de um Lá, e identificar elementos, características de um ambiente, de uma casa, de uma moradia, tá bom? Crianças, um Lá não é só moradia, não é só uma casa. A construção de um Lá, ela perpassa pela família, pelas pessoas que compõem, né? Que moram naquela casa, que moram naquela casa, que compõem aquele Lá. Pelas relações dessas pessoas. É isso aí que faz um Lá. E algumas pessoas vão dizer que o Lá é onde o nosso coração está, é onde a gente está pertinho das pessoas que a gente ama, que são principalmente os nossos familiares, não é isso? Então, quando a gente pensa em harmonia no Lá, a gente tem que pensar na organização desse espaço, deixando ele sempre limpo, bem cuidado, e também no bem-estar das pessoas que estão ali naquela casa. Todo mundo tem o direito de ter um Lá, de ir lá por ele, né? De deixar bem cuidado. Você aí na sua casa, talvez algum de seus responsáveis, pai, mãe, avó, tia, trabalhe durante o dia, e aí você só chega em casa à noite, às vezes chega cansada, cansado, não consegue te dar muita atenção. E sabe o que é que essa pessoa está precisando, está esperando de você? Quando ela chega cansada, que você tente ajudar de alguma forma. Pergunte se a pessoa está bem, se precisa de ajuda em alguma coisa. Faça alguma tarefa doméstica em casa, se você puder, como por exemplo, juntar os seus brinquedos, forrar a sua cama, para ajudar essa pessoa que vai chegar, muitas vezes, exaustes, trabalhar o dia inteiro, e chega bastante cansada. Você também pode ajudar, fazendo sabe o quê? Dando um abraço, bem apertado, assim, ó. Dizer, ah, eu te amo muito, mamãe, papai. A pessoa ou familiar que está aí com você, dizer que você ama muito, que você é feliz e morar com ela, com ele. Faz um gesto de carinho, isso também ajuda a manter a harmonia no lar. Agora, pensando na organização desse espaço, o que é que você pode fazer para ajudar a zelar pela sua carta? Pergunta para a sua mãe, para a sua avó, tia, a irmã, o responsável que está com você. Pergunta, o que é que eu posso fazer para te ajudar? Eu vou mostrar agora exemplos de algumas crianças fazendo tarefas domésticas com seus pais. pais ou responsáveis. Olha aqui, essas crianças estão ajudando a retirar a poeira dos móveis. Ó, pega um paninho. É uma tarefa simples, não vai te cansar. Você consegue fazer isso, fazer suas atividades, brincar. Consegue fazer tudo o que você já faz e ainda ajudar pegando só um pano limpo e passando nos móveis para retirar. Olha outra coisa. Colocar o lixo na lixeira. Coisa simples. Você vai lá na lixeira, amarra o saquinho, vai lá no lixo, né? Se for colocar o lixo na frente de casa para esperar o caminhão passar para pegar, né? Os funcionários que vêm lá no caminhão do lixo para pegar o lixo, deixa na porta de casa, coloca na lixeira maior. É um trabalho muito simples e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Olha outra coisa. varrer a casa. Pegar a vassoura ali, tira a poeira do seu quarto, da sala. A mamãe vai ficar tão feliz se você ajudar ela. Vamos agora à atividade. Na atividade de hoje, de ciências humanas, tem aí algumas imagens de uma criança fazendo algumas tarefas aí. E diz assim, ó, pinte a ação que você faz para ajudar a manter a sua casa limpa e harmoniosa. Você vai pintar só o que você faz. Você não faz aquilo, você não vai pintar. por exemplo, aqui, o que é que essa criança está fazendo nessa imagem? E nessa aqui? Ela está molhando o jardim, né? Está molhar. Ela está molhando o jardim. Aqui, o que ela está fazendo? Ela está guardando os brinquedos, né? Guardar. Está forrando a cama, arrumando a cama, né? Arrumar, forrar. E essa outra aqui? O que ela está fazendo? Ela está varrendo a casa, né? Varrendo, o verbo varrendo. Na segunda parte da atividade, está aí alguns nomes que estão relacionados à ação que essa criança está fazendo. Você vai escrever embaixo de cada imagem dessa a ação que a criança está fazendo. Varrer, molhar, guardar, vai tentar ler sozinho ou com a ajuda de um responsável e vai escrever aí embaixo de cada imagem. Combinado? Agora, crianças, a gente vai se despedir, finalizar aqui a nossa aula. Para isso, eu vou tirar aqui a apresentação, tirar esses slides para conversar com vocês sobre o que foi que a gente aprendeu na aula de hoje. Na aula de hoje, a gente aprendeu sobre a harmonia no lar. Aprendeu que um lar, ele é mais do que uma casa, uma moradia. São as relações que estão estabelecidas dentro desse lar, né? São as relações de sociabilidade que estão envolvidos com sentimentos, com bem-estar, com organização do lar. E você aprendeu que também tem algumas tarefas domésticas que você pode fazer para ajudar os seus pais. Inclusive, tem uma tarefinha que você pode fazer, uma sugestão que você pode fazer e vai deixar ele muito feliz, ele ou ela, fazendo sabe o quê? Pegue uma folhinha do seu caderno, escreva um bilhetinho carinhoso, se você não sabe escrever ainda, faz um desenho, um coração, uma cartinha, dobra, deixa aí num lugar fácil dela encontrar. Deixa na cama, no armário, na cozinha, deixa num lugar fácil dela encontrar. quando ela chegar do trabalho, chegar nessa rua, estiver lá arrumando a casa, que encontrar aquela cartinha vai ficar tão feliz. Tenho certeza. Capricha aí, viu? Agora, crianças, a gente vai ter que dizer adeus, se despedir. Vamos nos encontrar agora só na próxima aula de amanhã. Tá bom? Espero que tenham gostado bastante da nossa aula e aprendido muito, que é o que importa pra gente. Tá bom? Deixa aí um comentário pra gente saber se você gostou, se você aprendeu, o que foi que você aprendeu com essa aula. Curte a aula se você gostou. Essas coisas deixam a gente feliz e dá um retorno pra gente das nossas atividades. beijo grande no coração de vocês. Até mais. Tchau! 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 Tchau!